Muito bem pessoal, aqui fala o Carlos Augusto Nesse último vídeo da série do Impresso Conteiro I É pelo link que eu estou falando É só pra mostrar pra vocês a respeito da configuração do domínio Eu já mostrei no vídeo anterior, mas eu estou gravando um vídeo exclusivo pra isso Mas essa pessoa não quer ver o que tem pra trás, nem o que tem pra frente Quer ver só a parte de configuração do domínio Então eu estou gravando um vídeo rápido só pra mostrar Aqui no Impresso Conteiro I, como eu já tinha mostrado Tem um menu depois que você se cadastra chamado Domínios Aqui em Domínios você pode obter um domínio grátis pro seu site Assim como ele disse que você pode obter um domínio grátis Quando você precisa realizar o pagamento primeiro Certo? Não realizando o pagamento primeiro Vou botar aqui o mais tarde Você também pode colocar aqui um domínio externo Você clica no domínio que você já comprou O domínio pra quem não sabe é o endereço do site O nome da sua empresa, o nome da sua empresa, o nome da sua empresa O nome da sua empresa, o nome da sua empresa E é o nome da sua empresa O nome da sua empresa para ele comando que era .br e esse volume que você registrou lá no registro .bin, no .dat e lá o que eu estou você vai colocar aí ele vai tentar se conectar, não encontrou as configurações ele vai dizer o seguinte, ó, tá faltando você fazer isso daqui, certo? essa é uma configuração que você faz no sistema da ferramenta onde você registrou o teu domain se for na rede host, se for no superdomin, se for no .dr, se for no .v10, não interessa você vai ter essa opção lá de configurar esse daqui eu registro a e o cnm você vai fazer essas configurações de dns lá vai colocar esse .t e vai colocar esse .t aqui no cnm pro www é muito simples de fazer, é muito fácil de fazer isso daqui, certo? se você tem dúvida de como fazer isso daqui você deve enviar um e-mail para o suporte da tua empresa que você registrou o domínio com esses dados e eles configuram para ti rápido, certo? depois de configurar o dns, deve demorar então o domínio de até 24 horas eu estou extrapolando aqui no máximo pra o teu domínio estar configurado pra o teu site da empresa ali, certo? geralmente se for antes, tô falando em 24 horas aí se você tem algum bloqueio, cache, sei lá, o que guardado em um servidor, na rede que você utiliza o máximo que pode demorar é isso, certo? que é o período de propagação mas é apenas isso aí, certo? então eu te mostrei esse vídeo simples como configurar um domínio que você já tem certo? um domínio que você já tem no e-press.io basta fazer essa configuração que eu te mostrei se você quiser fazer uma configuração a parte que é uma configuração pra o domínio que você comprou com eles você tem que pagar a primeira ferramenta eu não vou pagar então eu não vou te mostrar aqui nesse vídeo com isso vou te mostrando se você já tem no domínio tá bom? eu vou ficando por aqui um forte abraço espero que tenha ajudado você tirar as suas dúvidas e até a próxima